Jornada Novo jogo Iniciar o jogo para pagar seus dados Eu nem tenho Eu só não vou pular o tutorial Não esqueça sua carteira Ela está no porta-luvas do seu Laika Laika? Tio Luft Lutfi, acorda Acorda Ah, acordado Finalmente Fique na cama mais um pouco E nós dois vamos perder o dia Nossa, eu moro num cativeiro Anda, eu tenho uma coisa importante Para te mostrar Vem, vem, você está bem ali fora Tá bom Caraca, eu real moro num cativeiro Aqui está um Laika 601 Deluxe Olha, Deluxe Edition Caraca, velho Meu Deus, que bosta de jogo é esse, Mika? Minha nossa Já vou... Oh, manda no meu privado lá do Discord Oh, manda na aba Games lá Para nós Três linhas só de título Aqui está um Laika Deluxe Uma lenda e tanto da engenharia na GDR De 0 a 60 km em 22 segundos Uma velocidade máxima de 100 km E tudo isso com toda a economia de 9 km por litro Depois eu mando Ah, não Esse carro, não Isso é Se nós conseguirmos fazê-lo funcionar Não se preocupe Eu deixei tudo pronto Nós só precisamos instalar o motor Colocar umas rodas Encaixar a porta do passageiro E dar uma limpeza Então vamos começar Instale a porta Substituta Ela está no topo Desse monte de sucata Atrás de você Se você focar Vai conseguir vê-la Oh, caralho Cai? É um carro velho Da antigo União Soviética Maravilhoso, Mika Não muito elegante Mas funciona Certo, agora vamos instalar o motor Se você abrir a porta do lado do motorista Vai haver uma alavanca preta Puxa e o capô será aberto Isso, conseguiu Ok, agora abre o capô que eu vou te ensinar Então como você pode ver Ele precisa de um motor Eu tenho um monte de peças originais na garagem Vai pegar uma Eu explico o que ela faz Filtro de ar Motor Original Aqui, ó Tá aqui, ó Esse é o bloco do motor que você tem aí O núcleo do seu Leica Defina o desempenho Não sei o que Um bloco de motor Coloque no motor Pronto É um Lada Eles colocaram o nome de Leica Isso é um carburador Que controla o consumo de combustível do seu carro Que precisa de controlar quantos quilômetros por litro do seu Leica Consumirá Um carburador bom e bem consumido Significa que você usará menos combustível E pode dirigir mais longe e mais barato Vai em frente Por isso eu não tava reconhecendo o nome É outro nome que tem o carro É, eles trocaram pra não ter que pagar nada, né? Filtro de ar Ok, você tá segurando um componente não essencial, porém útil Não é necessário pro celular funcionar Mas é uma boa ideia já que ele reduz a taxa de desgaste do seu bloco de motor Tá legal Mas essa porra vendia como água na Rússia O nome do carro é Leica É, também era Leica? Eu achei que era só meme aqui Pô, tá muito calor, velho Deixar um ventiladorzinho no nível 1 aqui, ó Só pra Ficar um som aí Foi mal Bobina de ignição original, Mika Imagina um lado original hoje em dia, quanto custa Essa coisinha é a bobina de ignição A bobina de ignição canaliza um pulso elétrico pra ligar o motor Uma bobina de ignição em mais condições podem ter problemas pra ligar o motor Vai em frente, coloque isso no motor Tem mais coisa? Não custa porra nenhuma porque existe lado pra caralho Pô, mas existe fusca pra caralho Mas um fuscão bem conservado, bonito é caro pra caralho Esse é o tanque de água que carrega água pra ajudar a manter seu parabrisas limpo Deixo de boas condições, tá, entendi Ué, bastante, bastante coisa que eu vou colocar aqui, hein Tanque de combustível Quem, quem diria que seria fácil, né Montar assim E não duvido que tenha alguns inteiros de tão pica E por último O que vai ligar o nosso carro aqui, ó Nossa bateria bolada Está tudo instalado, bom trabalho Agora enche o tanque Nós não iremos lugar nenhum de combustível Mas tem que pôr as rodas, né, irmão? Deve ter um galão de combustível, mas... Eita, porra Vou encher, se foda Largue isso Uma garrafa d'água Uma gota pra melhorar a emissão de combustível Acho que eu estou meio empolgado aqui, hein Já enche? Vamos aos pneus, ahn Vamos colocar os pneus no carro Como você pode ver, nós iremos os dois sem rodas Há um macaco automotivo na garagem Caraca, achei que eu ia só meter as rodas e foda-se Acione a alavanca Vou pegar os pneus Onde eu deixei a chave de roda? Aqui Aqui Não, velho Aê Nossa, é um bagulho só pro pneu? Nossa, mas pra isso aqui Vou largar e nós podemos ver o mesmo do outro lado Tá bom Vou pegar os pneus lá Olha lá, Mika É bem bagulho da União Soviética mesmo Que essa porra do pneu Que essa porra do pneu durou a vida Ai, caralho Ok, agora vamos ver como ele roda Eu estarei no carro Melhor colocar quaisquer peças Sobre o salão que esteja na garagem da porta maluco Sabe o que vai precisar Deixa eu ver o que tem aqui pra me levar Tem mais nada, pô? Nossa, tá aqui o bagulho de óleo na... Meu Deus do céu Quase o máximo que o carro é Eu vou pegar esse aqui Porque vai que eu acho óleo na rua Aí eu tenho um bagulho de óleo Pronto Vambora Ah, não, não, não Tem que desligar Familiar com alguns Companheiros importantes Manual de manutenção Ele cobre os básicos de manter o carro rodando Ah, não Você tá de sacanagem Nossa senhora O mapa É a fronteira Perto de Dresden Rota 1 Rota 2 Rota 3 Mano Aqui... Ah, olha que foda, velho Aqui tem as diferenças de bagulho 280 km num lado Ó, aqui ó A gente tem posto de combustível Só que só chega até ali, ó Aqui a gente chega até o final, ó Mas... Mano, acho melhor ir na rota 1, tá ligado? Dá as coisas comprometidas a dirigir Novamente você pode virar as partes E finalmente as chaves Tá, mas calma aí Antes Como é que eu vou enxergar, porra? Tô enxergando porra nenhuma, velho Pronto Nossa, eu empurrei o carro Olha isso Olha isso! Meu Deus! Meu Deus! Caraca, o noise é muito forte, velho Ah, você tá com a chave na mão? Vambora, velho Caralho, o carro tá funcionando Então começa a nossa jornada É isso Caraca, é Eurotruck versão... Carro, velho Autobahn Eurotruck versão feia Vou pegar esse lado aqui Carra, velho Não tem seta? Tem seta? Tem ali, ó. Pô, tinha que ter um botão. Que isso? O contador chega a 120, cara. Puta que pariu. Mano, os caras sofreram um acidente ali, véi. Alguém liga pra polícia, mano. Fora de Berlim, Oceano Oriental. Ainda bem, deixando a Alemanha Oriental. Caralho. O cara conseguiu virar um lado. Parabéns. Esse, esse é o... O que é esses buracos aqui? Aí são minas, né? Você é novo na estrada, então eu te explicarei como as coisas funcionam. Viajando, só podem chamá-los assim se permanecerem viajando. Pra conseguir isso, precisamos aprender a ver das frutas que a estrada nos presenteia. Eu vou passar de novo aqui pra sacar a roda em cima disso. Não, não aconteceu nada. Por isso o russo não deveria... Que isso, véi. Que isso? Ei, que susto! Meu Deus! Ah, opa, Tony! Como você está, meu amigo? Ai, meu Deus! Estou virando o lado, Mika. Meu Deus. Eu não consigo abrir, véi. Vamo embora. Holy shit! One entire year! Thank you for the sub, Tony! And thanks for being here for a fucking year! Holy shit! Será que eu passo no cantinho ou eu tenho que empurrar aquele carro pra frente? Sai do carro! Sai do carro! Vou roubar o pneu dos outros. Pô, deve ter gente morta ali, véi. Aí eu abri o porta... O capô do carro é incrível, véi. Chegou? Uff! Passamos! Vamo embora! Vamo embora! Ei, Tony! Estamos fugindo da URSS! ... ... ... ... Dinheiro! ... ... ... Eu não sei o mapa, velho! Se eles estão na Alemanha, ocidental, oriental... Não, eles estão na oriental. Eu acho. Pelo que eu entendi. É isso depois ou antes de Chernobyl? Eu acho que é antes. Não sei. Não sei. Ah, isso aqui é um posto, pô. Nossa, vamos assaltar. Mentira. Olha o Dias aí. Salve, Dias. Como é que você tá, irmão? Caralho, ó. O Dias já meteu um clipzão, hein. Dias ficou um tempão sumido e vai voltar já ganhando com o melhor clipe desse mês de novo. Porque o povo é preguiçoso. Eu vou roubar a gasolina dos caras aqui. Dá pra lavar, não? Vaza, vaza, tio! Olá, você parece um pouco perdido. Apenas pegue qualquer coisa que você precise das prateleiras e coloque através dessa janela. Quando tiver tudo que precisa, poderá pagar usando sua carteira. O que é que eu preciso? Não preciso de nada, mano. Kit de reparo de motor. Será que esse aqui é bom, hein? Remédio. Não vou comprar nada, não. Compre cigarro. Deixa eu ver se tem. Não é possível que não tenha cigarro aqui. Ah, aqui, velho. Um hábito extremamente nojento. É isso. Tem mesmo como comprar cigarro. Cigarro, não. Aí, tio. Comprei teu cigarro. Mentira. É pra mim. Dresden. É pra lá, pô. Vambora. Malandramente. Se o Jorge aparecer na live hoje, ele vai falar... Meu Deus, o Wallace tá jogando o jogo que eu pedi pra ele jogar tem dois anos. Nossa, tá. Calma aí, calma aí. Ai, droga. É o pisca-alerta. Aí, aqui. Não queremos ser parados? Tem como os caras parar nós? Eu preciso de cigarro. O motor tá meio ruim, hein? Mudanças no... Eita, noz. O que tá acontecendo aqui, mano? Triângulo negro. E o Lada tá indo pro caralho. Tio Lutfi. Mano, é melhor eu parar, né? O bagulho tá começando a... Aqui, ó. Acostamento aqui, ó. Aí, ó. É isso. Meu Deus. O que tem nessas caixas aqui? Eu queria saber como é que abre elas, velho. Você tem que comprar uma faca? Seu malconheiro safado. Tio, vou levar isso aqui com nós? Vai que a gente precisa dessa caixa aí, tá ligado? E seja o que Deus quiser. Vamos embora. Acho que é melhor ele ir empurrar, pô. Não quer empurrar, né, cara? Não quer empurrar, né, cara? Tem uma cidade bem ali, velho. Uh! Tá acelerando, tá acelerando, tá acelerando, tá pegando o tranco. O Lada conseguiu ficar mais lento ainda, vai desfoder. Ah, lá está Dresden, logo à frente. Vá para o hotel, vamos descansar um pouco. Amém. Você vai caminhar mais rápido do que você vai caminhar. Liga o rádio. Três meses, Tony! Isso é legal! Aí vai ver o Tony tá fumando agora. É, mas foi só três meses, meu. Nossa, amém. Amém, amém. É 24 horas essa porra aqui, né? Você parece um pouco perdido, minha filha. Você não tem noção pelas merdas que eu passei. Eu quero um cigarro. Remédio. Grãos de café, mano. Cigarro. Tecido. Por que saia tecido ali, velho? Kit de reparo de pneu. E de motor? Você não tem não, minha senhora? Salsichas. Nossa, é isso que eu quero. Toma. 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 Foi de paz. É isso. Deixa eu abrir essa porra desse motor aqui, né? Você podia ter aberto aqui pra mim, né? Seu velho maldito. повец. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.